Se eu assumir o controle, eu consigo libertar ele também? Consegue. Tá, eu vou assumir o controle. Tá, você assume o controle exatamente na hora que aparece um comando muito claro do aparelho sugar a energia vital da GRI. Você não sabe muito bem o que e por que isso. GRI, faz por gentileza um save aí de armor. Joga um decente e você tem que tirar 35 pra baixo. Eita, gente. Eu acho que não, hein? Cara, é, então, alguma coisa saiu do chão rapidamente, fincou na sua perna assim, rasgando o teu traje. O teu traje agora tá incapacitado de andar no espaço, caso você queira, tá? Vocês não precisaram fazer esse movimento, porque vocês andaram numa sala de descompressão. Mas caso você queira, o seu traje tá inútil nesse sentido. E, cara, machucou bastante, tá? E eu tô presa, né, Alio? Não, ele só, ele, ele prendeu, deu uma queimadura. Opa, rolei errado aqui, Ana, desculpa. Tá. Ele prendeu, deu uma queimadura e te tirou 16 pontos de vida. É, eu dou um berro, né, de susto e de dor também, né? É, e a Blast Door abre atrás. E, como eu tava segurando arma e apontando pra algum lugar, eu acredito que pra frente e tal, eu não tava esperando que fosse pra baixo, né? Eu, apesar dele ter soltado, eu caio, né? Porque foi uma porrada. Tá. Você cai, ele solta, se projeta pra dentro do chão. O, 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 agora tá com você, tá, ô Jensen? O que que você vai querer fazer? Mas o comando já tinha sido dado. O que que você quer fazer? A Blast Door que dá pra nave tá sendo aberta. E eu pergunto pra Gris se ela tá bem, se ela ainda consegue andar, como é que ela tá? E aí, Gris? Você tá com esse ferimento, mas aparentemente nada mais do que isso. Tá ouvindo lá? Eu, eu vou, então, abro a máscara pra soltar o Torud. Beleza. Toru. A, Toru, a máscara abre, você perde a conexão com esse aparelho. É, eu saio assim e falo. É, problema resolvido. Vamos voltar. Beleza. É, a Blast Door que dá pra nave, tá aberta, vocês podem entrar na sala de descompressão. Porém, lá da outra Blast Door de saída, que tem informação, que tem um visorzinho pra nave de você que estava conectada, cara, a nave não tá ali. É, eu olho assim, ué. Eu fico parado, assim, sem entender nada. Eu pergunto, Toru, você que, você que controlou essa última ordem da nave? A única ordem que eu dei foi de abrir a Blast Door. E ela abriu. Agora, por que a nossa nave não está lá? Isso é ilógico. Eu nem tô prestando tanta atenção na conversa, porque depois que isso aconteceu, eu fiquei no chão, o susto, eu agora tô reparando mais no chão. O que que é que tem no chão, realmente? Eu falo que ou o Noah conseguiu desaclopar e se retirou, ou ele fugiu. Sim. Então, vamos tentar fazer a comunicação de novo. Aí eu vou tentar fazer, tentar chamar a nave de novo. Tá. Cara... Que agora ele não tá mais acoplado, né, de repente. Tá. Parece que o sinal de comunicação com a nave não se firma, tá? Não se firma. Bom, gente, não consigo comunicação. Bem, eu vou levantando. O que que eu vejo no chão? Dá pra reparar em várias coisas daquelas? Ela se parece que ela se projetou, fimpou tua perna e voltou pro chão. Mas dá pra ver ela ali no chãozinho e não? Dá pra ver que tem mais coisas iguais? Você começa a olhar e percebe que em todos os pisos tem, sim, garrinhas que podem se projetar pra cima e fechar. Todos os pisos. Ela é de metro, de um em um metro quadrado, né? Nesse tem, no próximo também tem. É, eu levanto, então, com mais cuidado, assim, reparando que em todos tem, né? E... Levanta mancando, né? É, levanto meio mancando e, bem, a última coisa que conseguimos entender que parecia, na chamada com o Noah, foi que parecia que aí tava interferindo com a nossa nave. Talvez ele nem tenha fugido a própria nave que estamos... Levou ele pra outro lugar? Não sei. Jansen, pip, pip, aparece o seu aparelhinho lá de o... O vistoriador, ele fica piscando. Pip, pip. Pip, pip. Qual cor? Amarelo ainda? Ah, é. Claro. Ainda tá piscando amarelo? Não. Tá o que agora? Vermelho. Pip, pip. Eu falo... O VB9 já está em vermelho. Bem, eu já tô com a arma na mão, né? Bom, precisamos... Só que agora eu tô muito preocupada com o chão. Temos que sair, né? É, precisamos nos armar. Cuidado onde pisam. Só para todos. O teto também aparenta ter essas coisas? Não, o teto aparenta só ter aquelas luzes azuis. Eu consigo hackear para abrir a porta para a próxima sala? Agora que você tem hackeado esse totem aí, sim, você consegue. Já tá hackeado, você pode abrir se você quiser. Ok. Eu faço isso. Tá, você abre essa porta aqui. Essa aqui que eu vou fazer um X aqui, ó. E vocês entram numa sala. A sala, ela é toda... Ela tem uma única luz azul no teto. No centro. E é forte o suficiente para iluminar a sala inteira. Ela tem o corredor à direita que dá para uma outra sala. Que não tem porta. E as paredes e o chão dela é diferente. Ao invés de ser esses ladrilhos com quadrados de um por um, ele é um grande pedaço metálico único. Inclusive que ele junta-se com as paredes. Só o teto que é um pouco diferente que tem. Ele continua sendo um ladrilho, mas existe só uma luz azul no centro acesa que acende assim que vocês abrem a porta. Na parede, que também é metálica, aparecem umas visões que dá a entender de que é uma orientação geográfica no espaço ao entorno de vocês. É como se fosse uma televisão gigante na parede 3D que você enxerga o espaço, não tivesse parede. Só que esse espaço, ele é orientado com algum idioma que vocês desconhecem. localizando, olha, estrela aqui, estrela aqui, sol aqui. Eu vou dar uma olhada rápida para ver se eu acho aquele... Cadê os números? YZ88YI. Você achou? Achei. Achou. A gente está longe, está perto. Eu puxo o panfleto assim. Tá. De dentro da roupa para os outros e mostro... Isso, e a ponta. Ele está... Eu vou tentar fazer para você, Ana, uma representação na própria imagem aqui. Imagina que essa parte aqui de baixo, onde tem essas estrelinhas aqui, perto do hangar, é a visão de uma dessas paredes, tá? O que você está enxergando, esse número, é esse aqui, ó. Está nessa estrelinha. Ela, inclusive, está marcada com uma coisa assim, ó. Uma coisa nesse sentido aqui, ó. Tá. Em cima da estrelinha. E você percebe o seguinte. Existem algumas estrelas próximas que você reconhece como sendo estrelas conhecidas de explorações, que a base faz. E vocês, analisando um pouco essas estrelas, fica muito claro para vocês que essa aqui, ó, essa última que eu marquei, ó, é... A estrela indica a posição de vocês. E essa daqui indica a nave. A base. A base de vocês. A base de vocês está marcada com esse círculo. O círculo, ele é na cor vermelha. Exatamente como eu estou fazendo aqui. E as letrinhas que você identificou estão escritas aqui do lado. Eu mostro para os outros dois, assim, no panfleto. Mostro o número e aponto ali. Eu pergunto assim, pegou do chão? Pode inventar, Ana. Fica a teu critério. Se você quiser, eu invento. Então, eu ia dizer que foi. Eu ia dizer que foi. Então, a gente estava escurando, tinha um papel, eu peguei, parecia um panfleto, com essa numeração, eu trouxe. Não tinha nada, nenhum ser vivo nela, era só papel. Você achou que era de desconto, né? Achei que fosse um desconto. Olhei atrás, não tinha nada atrás. É muito suspeito. Parece que alguém nos trouxe para cá de propósito. Nada disso foi um acidente. Será que o Noah não está por trás disso também? Ele quis muito ficar na nove. Pois é, né? E, de repente, aparece, Ana, com a sua localização ali, percepção sobre esse número, aparece um quadradinho com essas informações que eu vou escrever aqui, ó. Como se fossem três botões para se apertar e fica piscando. X, Z1? É um carácter que vocês não conhecem. Ah, tá, tá. É uma língua que é diferente que a gente sabe. Você, Locke, vou tentar jogar um linguístico aqui. Pode ser? Pode. Para ver se eu consigo descobrir alguma coisa de algum lugar. Tá, você tem... Você tem essa... Essa... Tenho. Caramba, velho. Que coincidência, hein? Legal, você tem. Beleza. Então, é mais 10% do seu intelecto, 52%. Vai. Vai. Cara, fica muito claro para você que o local onde a Ana identificou os caracteres parece ser uma espécie de mira e esses caracteres que estão aparecendo piscando é ativar, não ativar ou desligar. Cada caractere é uma coisa, é isso? É, nessa mesma ordem. Ativar, não ativar ou desligar. É... Como será? Será que o... Dá para mexer com o hack? Como será que a gente escolhe isso? Parece ser um touch. Se você clicar... Gente, esse aqui quer dizer ativar, não ativar e desligar. O que a gente faz? Ativa? Não sabemos nem para o que que é. Podemos ativar a autodestruição? É, parece que a mira está nessa estrela aí que a Ana achou do folheto. Essa estrela... Mira? A estrela é a base de vocês. Não sei se isso ficou claro. É, parece uma mira. Eu falo então do tipo... Não, então essa estrela é a nossa base. Essa estrela é a nossa base? Sim. Ah, agora faz tudo sentido. Nós devemos mexer com isso. Eu ainda tenho o hack ativado? Lá daquele totem. Só do totem? É, você pode hackear outras coisas, mas se você quiser voltar lá no totem, pode. eu vou querer hackear, então aqui. Aqui? Tá. É. Beleza. 70, é, hackear e fazer a rolagem por favor. É 49. Não, não consigo. Cara, você não encontra nenhum mecanismo, parece que a coisa está sendo projetada pelo metal e não tem onde conectar, sabe? Você não percebe onde conectar, pelo menos. você disse que tinha como desligar, eu acho que o ideal seria desligar, não? Certo. Então é o botão do meio. É ativar, as honras? Peraí, é ativar, não ativar e desligar. Seria o último botão, tá? Só pra... É que o Android ele confundiu agora os botões. o sistema de direita e esquerda e centro não foi bem instalado. É. Eu falo assim, não, é pra desligar é o do meio. Ou é o terceiro? Ih, agora... O primeiro eu sei que é pra ligar. Eu falo assim, o primeiro é pra ligar. O segundo, eu acho que é pra desligar. E o terceiro eu não lembro pra que que é. Pra que que era mesmo? Vai dar um bug assim no Android. É que vocês vão fazer. É. Eu fico do tipo... Bem, eu não entendo, eu não sei quais são. Você falou que um era ligar pra... o outro era pra não... não atacar, não ativar. Um era ativar, o outro era não ativar e o outro era desligar. Eu tenho certeza que você disse isso, mas eu não entendo qual que é o quê. Mas será que não ativar e desligar não é a mesma coisa? Eu não sei. Se formos pensar com uma arma, ativar seria atirar. Não ativar seria não atirar. E desligar seria colocar uma trava. Será que desligar não é desligar a nave toda? Também a gente estava pensando nessa possibilidade. mas o que seria não ativar? Talvez seja melhor o terceiro botão, então. Com sorte. Aí eu vou apertar o terceiro botão, sei lá. É o terceiro. Tá, você aperta o terceiro botão. Quando você aperta o terceiro botão, instantaneamente, tudo apaga. As luzes do teto, o painel, tudo. Inclusive... Ah, gente, isso que quer dizer desligar, então. O traje de vocês começa a detectar que os equipamentos de suporte à vida da nave e que elas também foram desligados. Então, em breve, essa sala aí e as demais talvez fiquem sem oxigênio. Vocês estão com traje. O traje suporta três horas. Se eu não me engano, são três horas. Mas tem um traje. Só que o da Ana menos o da Ana que tá furado. Tá furado. Três horas. É, gente, acho que é melhor ligar de novo. Então, aperto. Mas ele já apagou. caiu aperto. Fica apertando, assim. Gente, mas é lógico, tem que ligar agora. Talvez na sala de comando tenha algo. Aí eu ligo a lanterna que tem no próprio traje. E... Bem, aí eu olho pra minha perna e, bem, eu tenho que pelo menos ir logo. Tá. Vocês ligam a lanterna. E o que vocês fazem? Vai no centro de comando aqui? Isso. Tá, os três vão? Sim. Tá. Sim. Aqui na frente é um grande... Tudo escuro. A lanterna percebe tótens diferentes instalados. E... Só que aqueles tótens parecidos com o que vocês encontraram na porta, aqui na frente tem dois. Tá? Aqui tem uns equipamentos que vocês teriam que chegar mais perto pra ver. Tem uma passagem lá pra cima, uma passagem pra cá que tá fechada, de cima tá aberta. E uma coisa que chama muita atenção. Tá tudo escuro, tá? Mas muita atenção. No meio. Aqui no meio. Vocês veem uma criatura alienígena que não bate com o biotipo da criatura alienígena conhecida de vocês. ela tá cristalizada. Só que é o seguinte. Ela tá totalmente cristalizada. Só que esse cristal mostra sinais, a lanterna reflete bem esses sinais de rachaduras na cristalização. E parece que... racha mais um pouquinho, depois racha mais um pouquinho. Vocês conhecem essa criatura? Eu posso fazer um teste pra... algum tipo de teste pra saber se conhece? Pode. O que você quer fazer? Me fala... Não precisa nem se apegar muito às skills. Você fala assim, eu quero ver se ele tem olhos. Eu quero ver a parte biológica dele. eu quero ver a parte química dele. Eu quero ver... É, eu queria saber mais biológico, assim, de tipo, se eu sei, conheço de seres com vida, né? De tipo, seria isso. Se é algum... é alguma criatura que já foi vista em alguma das nossas expedições e tudo isso, gente. Tá, pode rolar genética, até, se você quiser. Ou biológica. Mas genética vai ficar... vai ser melhor pra você que você tem 15% em genética, tá? Então, vai ser 50%. Eu não tenho nenhuma skill test, mas eu posso tentar. Pode, pode, pode sim. Claramente, hoje não é o meu dia. Eu quero saber se ele é um predador. Se ele ataca sem discriminar. Ótimo, beleza. Você vai rolar com o quê? Com... Qual a tua ideia? Fazer com biologia, genética também? Ou você quer fazer... Acho que biologia. Tá. Se ele tem característica de predador. Tá, vai ser com 34%, tá? Tá. Não. Faço a mínima ideia. Cara, vocês não tem... não tem conhecimento dessa criatura. Uma criatura. Sei lá, eu quero fazer um teste também. Tá. Mesmo também não tendo nada. Pode fazer. Tentar ver o que que é também. Pode fazer. Pode rolar aí, você vai... Isso. Não. Cara, vocês nunca viram essa criatura. E o cristal dela tá... aos pouquinhos rachando. É... Esse cristal, eu posso tentar analisar só o de cristal? Pode. Eu quero saber se ele relembra ou tem algum aspecto que pareça com o comporto... é... gozaço. Isso aqui. Tá. Boa. Tá bom. Pode rolar de novo. É, eu vou pedir que vocês aumentem também um pontinho de estresse, tá? Vocês começam com dois? Tá, um pontinho de estresse. O personagem do Marcos já tinha mais um vai pra quatro, os demais vão pro três. Quatro. Aliás, acho que é isso mesmo. O do Marcos tava quanto, né? Tava... Agora vai pra quatro. Beleza. É... Eu acho que 100 não ajuda. Cara... 100 também. Então, e você, quando dá crítico negativo assim, você até ganha mais um ponto de estresse. Então pode aumentar mais um. É bacana. Vocês estão analisando essa criatura? Pode falar, Marcos. Eu ia falar, sim, que se a gente não sabe nada, nada sobre essa criatura, o mais lógico seria a gente sair daí e ir pra sala de controle tentar mexer as coisas por lá. Tá. Porque a gente pode ser vítima não só da criatura, mas também do cristal que prendeu ela. Porque a gente pode ficar preso também. Eu concordo. Então, quando vocês estão mexendo, alguns painéis eles sinalizam coisas pra vocês. Aqui existe um um painel cilíndrico nesse canto. Ele fica girando o tempo todo. Ele mostra informações. Só que de longe, no escuro, vocês não conseguem perceber ainda muito bem o que é. aqui, ó, existe um painel que tem figuras, projeções 3D no ar, assim, de figuras humanoides, parece. E aqui na frente, aliás, aqui onde estavam os dois tótens, no meio dos dois tótens, existe também uma projeção 3D no ar, e a projeção que é exibida ali é justamente da da pequena nave de vocês. A RUERA 02. O que que você... Pra onde que vocês querem ir? Eu consigo ler alguma coisa nessas... nessas informações que você passou? Tá, qual que você quer ir? Tem aqui os tótens na frente com a nave, o painel aqui com os humanoides, ou esse painel cilíndrico rodando com várias informações? Qual que você quer ir? O painel cilíndrico. Tá. O painel cilíndrico parece o seguinte, é... você já tinha traduzido ali na outra sala, então você consegue assimilar algumas informações, eu vou assumir isso. Se você quiser depois fazer alguns outros testes e tal, a gente pode acrescentar coisas. Parece que é uma espécie de um log, uma sequência de informações a respeito da... da... da manutenção dessa nave, da nave que vocês estão, no sentido dela estar melhorando pra poder religar. É como se ela tivesse no status zero, tivesse que alcançar o status dez. No dez ela tá ligada, no zero ela tá totalmente desativada. Hoje ela tá no quatro. quatro parece que ela tá acumulando... acumulando características que você ainda não entende quais são pra chegar no cinco, por exemplo. Mas eu não tenho como saber qual o objetivo pra quando chegar no dez. Parece que ela quer se religar. Mas ela já não tava ligada? Ah, então. Ela tá ligada no nível quatro, digamos assim. Ah, ela não tá na sua força total. Não. Vamos dizer. Ah, tá. E aí parece que recentemente, coisas de poucos minutos atrás, ela teve uma graduação quatro vírgula cinco, por exemplo. Aumentou um pouquinho a graduação, subiu um pouquinho de energia dela e ela... E ela parece que ia chegar no cinco. Mesmo desligando tudo ela aumentou? É, ela continua naquele status quatro. Ela só teve esse painel, essa força de vida desligada. Mas... Esse pico de quatro vírgula cinco. A única coisa que ela conseguiu absorver. Foi... Parece que ela absorveu alguma coisa recentemente. É, eu entendo imediatamente que foi a... a vitalidade da... da nossa companheira. Então... Foi isso que... Eu penso assim na minha cabeça. Beleza. E o que vocês querem fazer? Como eu não tenho essas informações eu quero vir aqui pro totem pra ver se eu consigo hackear. Aqui eu tentar enfiar a minha cara. Ah tá. Esses dois totens é o mesmo esquema. Ele abre pra você colocar o rosto e no meio deles está projetada a nave roeira 02. O que? Você coloca... Você vai hackear ou vai botar o rosto? Vou tentar hackear primeiro. Se eu não conseguir eu vou colocar o rosto. Tá bom. 49. 44. Conseguiu. Você consegue hackear. Agora eu vou assumir que nos próximos totens você vai conseguir hackear sempre. Tá? Já foi dois aí. Você consegue hackear esse segundo. e você percebe o seguinte. A nave ela teve um alto mecanismo de proteção ativado quando foi acoplada uma nave alienígena nela e ela interferiu no funcionamento dessa nave alienígena. A nave alienígena pra tentar se salvar dessa influência se desacoplou mas ela perdeu parece que a comunicação e está em mau funcionamento mas ela está próxima da região que vocês estão. Parece que ela você percebe que ela está tentando se consertar parece que tem alguém fazendo alguma coisa pra ela se consertar mas ela está a priori incomunicável a priori. Eu divido essa informação com os meus colegas eu falo que a nossa nave está próxima mas ela está danificada o Noah está tentando consertar mas está sem comunicação. Eu falo assim acho melhor nós não acoplarmos novamente a gente teria que achar outro jeito de chegar na nave. É mas a Cris está com seu traje danificado. Sim. Eu não posso colocar uma fita isolante no negócio? Fita isolante não mas vocês podem sim tentar consertar o traje dela. Vocês têm equipamento para isso aí. Eu pensei. Eu vou tentar consertar então. Tá. Aquele cristal no meio racha mais um pouco hein. Eu falo temos que sair daqui. Sim. Porque é outra coisa temos que sair daqui. Então vamos lá Marçon você tem lá nos seus itens você tem deixa eu mostrar aqui sua ficha para a galera da live também. Olha você tem lá embaixo alguma coisa de coisa para consertar kit de pesquisa não. Seria ferramentas eletrônicas o kit completo para fazer reparos te dá mais 10%. Você tem computadores pilote matemática linguística não serve nenhum. É porque maquinário pesado não se encaixa aqui. Seria então eu vou assumir que seja o inteligência né. Então como eu só faz tudo de repente eu tenho algo que dê né. Você tem um maquinário pesado também. Não tem nada você você tem treino militar treino militar serviria vai ser uma coisa meio quebra galho sim não vai ser perfeito não. Tá mas dá para você tentar com treino militar mais 10% e o equipamento mais 10% então você teria 55% gente mas ninguém pode me ajudar a fazer não pode ajudar também deixa eu pegar aqui como que é a regra de ajuda aqui eu estou ali ajudando porque ela né de alguma forma eu fui responsável né de alguma forma eu fui de alguma forma eu fui responsável e porque eu estou com uma rolagem péssima então por favor alguém me ajuda disfarçadamente assim sem querer levantar suspeitas eu vou lá querer ajudar ela né tá é eu ainda posso tentar fazer alguma coisa enquanto eles estão tentando ajudar ela tem outro painel ali sim esse daqui né que tem a imagem de humanoides isso deixa eu ver aqui automático weapons papapá deixa eu só ver aqui o teste cara eu não vou ficar pesquisando muito tempo não vamos anotar vamos botar aí mais uns vamos assumir que sejam 20% tá bom os dois fazendo então vai ser 75% tá fácil hein não fala isso não sou eu que rolo ou pode ser que está me ajudando só não pode tirar 71% não para com isso ninguém falou nada gente tira 11% baixo 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 foi foi você consegue consertar ali tá mas é uma gambiarrona ali ok boa foi com fita adesiva mesmo tá vai resistir gente vamos embora sei lá pra onde enquanto eles estavam fazendo isso que eu acho que eles gastaram um tempinho eu posso ter ido no último painel você vai nesse último painel aqui que tem os humanoides e aí você tem informações o seguinte tem três humanoides aí primeiro uma espécie humana que aparentemente ela embaixo tem uma um cronômetro vertical de passagem de tempo se você tem essa impressão é como se fosse que se ele for muito alto ele tá muito tempo analisando se for muito baixinho ele tá pouco tempo analisando a espécie humana debaixo da visão da espécie humana tem só um pedacinho pequenininho assim desse cronômetro passado como se a análise estivesse sendo feita há pouco tempo e ali parece aí você teria que investigar mais talvez hackear enfim ou fazer alguma coisa com esse equipamento pra tentar entender que informações são essas mas aparentemente tá sendo analisado a segunda a do meio tá completa é como se estivesse sendo analisado há mais tempo parece a espécime original dessa nave e a terceira criatura que é também humanoide ela se assemelha a essa que tá cristalizada ali e ela tá com a barra de tempo na metade como se tivesse uma quantidade de tempo menor eu vejo essas informações mas eu escuto o crack eu falo temos que sair daqui agora e o que vocês querem fazer bem a forma de sair daqui não teríamos que encontrar outra saída e outra nave ou sei lá mas pelo menos sair dessa sala aqui é uma passagem a ideia que eu tenho companheiros é que a gente pode tentar hackear essa nave pra ver se a gente acha uma nave de fuga é isso é seria bom talvez a gente tem um mapa da nave será que com esse hackeamento você não consegue achar um escape pod é eu não sei se eu vou ter tempo suficiente com essa criatura mas ela ainda está presa por quanto tempo é melhor a gente não descobrir enquanto a gente conversa ela ficará presa por menos tempo exatamente é por isso que eu quero sair deste recinto pelo menos vamos sair desse recinto claro eu vou com cautela saindo por essa área que já está aberta arma na mão aqui parece um pouco com a primeira sala que vocês entraram com os ladrilhos no chão de metro em metro com aquelas pequenas garrinhas que estão lá escondidas mas podem sair a qualquer momento e o teto o teto ele teria aquela luz azul mas a nave continua toda apagada tá vocês estão vendo isso com lanterna é a gente vai indo reto tá bom e aqui a gente chega aqui aqui tem uma blast door tá fechada ela eu queria ver se eu consigo tem algum algum outro totem aqui nesse lugar tem tem um aqui tem né o de cá teria também mas ele tá quebrado tá destruído eu consigo hackear então esse você consegue você já aprendeu a hackear o totem se eu falar para você consegue hackear esse totem e ver se tem alguma nave de fuga você quer hackear ele né tem que informação que você quer dele eu vou seguir a dúvida do meu meu colega Turu pra ver se tem alguma nave nave de fuga isso tem aqui ó deixa eu pingar pra vocês esses aqui todos são naves de fuga ó são como se fossem salas ou blocos ou de suporte a vida que podem ficar no espaço tá todas essas eu consigo abrir essa porta daqui essa aqui essa blast door o totem te diz o seguinte você consegue porém essa parte aqui ó tanto aqui quanto aqui e aqui também eu vou marcar eu vou marcar de vermelho de roxo isso aqui ó essa parte toda aqui ela tá com descompressão tá quebrada pro espaço tá quebrada pro espaço é por isso se você abrir essa blast door você pode mas vai a sala que vocês estão vai entrar em descompressão também aí não é nem a questão só do oxigênio sabe tem aquela pancada da descompressão primeiro de vocês serem sugados e tal é você sabe disso se você abrir você consegue mas vai ter essa descompressão aqui também e possivelmente em todas as outras salas que estão abertas tá é uma dúvida daqui desse totem que eu tô consigo abrir essa porta tá você consegue mas é a mesma coisa consegue consegue sim você poderia por ele comandar que você abre essa porta eu falo então para meus colegas que temos essas duas opções ir por um caminho mais rápido para uma área segura e sair daqui ou se arriscar no vazio do espaço mas você contou pra gente que tá aberto pro espaço contei a gente consegue entrar nesse comand center e fechar e fechar atrás a porta pra gente sabe o que eu tô pensando de a gente ir pra cá e abrir a outra porta lá que tá pro espaço pra criatura sair voando entendeu é isso que eu pensei tá quando vocês estão conversando aí todo o cristal se quebra e a criatura cai no chão só que ela aparentemente tá desacordada e ela gruda no chão igual chiclete ela é meio mole é como se ela tá desacordada mas o corpo dela é mole enquanto desacordada ela perde um pouco o formato manóide e aquelas aquelas cobrinhas do chão aparecem cara nessa sala aqui tem nessa daqui não tem não tá onde ela tá a criatura está desacordada e abre aquela porta e vamos correr pra lá eu falo assim vamos apressar o passo gente tá bem eu coloco o comando pra abrir essa porta daqui beleza você escuta a porta abrindo a distância é já vou armado beleza vocês vão correndo por aqui passam pelo centro de comando e entram aqui nessa parte entre essas duas salas isso tem algum botem pra esse lado daqui então quando vocês entram aqui vocês percebem que essa blast door aqui tá fechada e aqui não tem totem cara e a criatura aqui começa a se levantar agora aí eu falei pra ele você não abriu todas as portas eu abri eu abri a porta que eu tinha controle de abrir ela começa ela começa a se levantar vagarosamente é eu me posiciono então ali na porta que a gente acabou de atravessar apontando a arma pra criatura cara enquanto é decidido o que que vai acontecer eu acho que a única solução é ir pro outro totem e abrir a porta pro espaço pra se livrar dessa criatura cara a criatura ela tá ela levanta fica em pé ela começa a olhar pros lados você percebe que a cabeça tem um formato assim ela parece que tá olhando assim ela olha pra personagem da Ana olha parece que percebe que vocês estão ali dentro é eu falo eu falo pra criatura identifique-se ela ela parece que levanta os ombros assim como se estivesse entendendo escutando ou percebendo algum algum rastro sonoro ao redor dela ela imagina imagina escamas de peixe ela levanta e desce escaminhas de peixe por todo o corpo quando você emite um som e volta a ficar gosmenta aí ela vem caminhando pra cá ó vem caminhando pra cá e chega aqui perto desse desse computador onde tem os as representações humanoides em em 3D ali voando ali perto em cima do painel ela ela parece que mexe com a mão assim alguma coisa parecida com a mão em uma delas ela tá mexendo na que parece em humanos e aí cara ela faz algum alguma atividade ali essa porta blast door aqui começa a fechar agora a pessoa eu vou dar um tempo pra vocês assim mas a gente tá aqui não é vocês estão aqui dentro exatamente então a personagem da Ana pode decidir onde ela quer ficar vocês dois se quiserem ir pra lá vão ter que fazer um teste tá bom eu vou sair correndo vou fazer um teste vai ser um teste de speed a Ana pode decidir você quer ficar aonde você quer ficar aqui no comando centro de comando ou aqui na security airlock eu volto pro centro de comando e vou começando a me aproximar da criatura falando pare de mexer nessas nos camandos tá se comunique eu tô falando do tipo como ela não foi agressiva pra atacar eu tô tentando me comunicar de alguma forma Marcos você não consegue não consigo putz vocês dois blast door fecha vocês na security airlock cara e ela Ana ela parece que entende você falando mas ao mesmo tempo fica confusa aparece um botãozinho vermelho no painel ela tá com faz menção de apertar mas ela para e olha pra você e com a mão ela aponta pra arma que tá na tua mão ela tá assim ó prestes a apertar alguma coisa vermelha e apontando pra arma da tua mão eu abaixo a arma e vejo aí do tipo não não destrua nada apenas abre a porta não vamos atacá-lo cara ela ela vai movimentando meio assim se afasta do painel e tenta para mais ou menos perto de você mas não de forma agressiva mas ela estica a perna tentando pegar tua arma eu dou uns passinhos na verdade eu dou uns três passos pra trás e ponho a arma meio que do meu lado e dou dois passos pra trás e levanto as mãos ela golfa a arma assim a arma entra dentro do corpo dela e quando ela tira o pé só sobrou uns tilhaços de metal ali ok e afumegantes assim ok morri entendi não é só a arma no caso não sim mas assim caso eu atirasse ia dar na mesma então morri é isso é o pensamento rolando tá ela ela vai e volta aqui pra perto do painel e mexe um pouco no painel humanoide enquanto isso corta a cena lá dentro vocês estão presos ali naquela security lock tem dois flash doors o que vocês querem fazer? não tem nada que eu possa hackear cara aparentemente não mas enfim vocês podem tentar o que vocês quiserem parece deixa eu descrever melhor essa sala essa tem um metal um pouco mais claro tá é um metal ela é toda parece uma única peça de metal mais claro e ela é bem interligada com precisão nessas duas flash doors parece ser um túnel um túnel de interligação entre duas áreas importantes da nave mas o túnel em si não serve pra nada só a passagem em si ele tá sem iluminação também completa o teto dele não tem não tem aqueles quadrados que iluminam e o chão também não tem aqueles quadrados com os ferrinhos eu vou tentar ver se eu consigo usar tentar examinar a porta pra ver se eu acho alguma fresta alguma brecha algum tá qual delas alguma coisa escondida pra eu usar minhas ferramentas essa aqui que dá pro elevador ah tá pra cá beleza é tá vamos lá você vai usar você pode fazer esse teste com as suas ferramentas inclusive também se você quiser você pode por exemplo deixa eu ver aqui kit de pesquisa kit ferramentas eletrônicas mais 10% essa é maquinário pesado você tem mais 10% vai ser 55 ótimo 55 tirar 11 vai você descobre uma alavanca uma alavanca não uma uma espécie de dispositivo ele é um dispositivo que tem um pouco é pouco parecido com aquele local onde você botou o rosto ele é meio com bioengenharia assim uma 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 engenharia estranha que parece que é sensível ao toque e você descobre que se você puxar isso aí tirar ele dali a porta fica utilizada e abre só que depois não tem como mais lacrar ela ok então eu vou abrir beleza vou fazer isso vou arrancar e vou abrir a porta e essa porta abre aqui vocês tem acesso a essa parte aqui cara corta a cena lá tá o aquela criatura começa a mexer de novo no painel onde está o manóide e ela olha para o painel e outra hora olha para você você quer fazer alguma coisa eu na verdade eu vou ficar prestando atenção no que que ela está fazendo tentando entender o que que ela está mexendo no painel sabe tá ela aperta algum botão não é o botão vermelho que ela estava mostrando é um outro botão no painel humanoide a sala que você está se acende e do teto surgem uma espécie de como se fossem canos assim ó direcionados a sua pessoa nas laterais aqui do teto esses canos começam a disparar um gás que ao contato com o chão e com a tua pele ainda eu vou te dar o tempo de reação tá mas parece estar cristalizando as coisas entendi eu corro tá beleza eu vou tentar correr para o sei lá para o outro canto beleza você vai fazer então vamos fazer o seguinte você faz aí um pode ser um você vai fazer dois testes um de armor dois saves um de armor e um de body tá primeiro faz o de armor para ver se você consegue sair mentira eu vou correr só que eu não vou correr para o lado de cá não eu vou correr para o lado que tem um trocinho para tacar na cara tá bom tá primeiro faz o teste de body desculpa de armor você passou então você saiu daquela daquela do gás que estava sendo solto então você não precisa fazer o de body o de body seria alguma coisa que ia afetar o teu organismo mas beleza você corre para cá chega perto dos totens a criatura toma um susto então Ana eu vou fazer o seguinte regra de combate todo mundo pode fazer duas ações tá você já eu vou fazer a segunda ação da criatura mas eu vou deixar você fazer a sua ação primeiro qual a sua segunda ação tá a minha segunda na verdade você se esquivou pode fazer as duas eu ia correr para o lado de cá como ele se assustou eu viro e fique parado não sei porque está tentando me congelar mas você é o dono dessa nave eu vou tentar ainda me comunicar porque parece que ele entende se ele não responder ou tentar ser agressivo e tal eu vou botar o troço na cara e foda você vai botar a tua cara no negócio? exatamente tá bom se ele não me responder se ele ficar tentar me atacar alguma coisa do tipo tá beleza cara ele começa a mexer no painel do manóide de novo e agora fica com um botãozinho vermelho e ele então eu insisto eu sei porque ele fez uma reação que não não era o que eu estava esperando então é a hora que eu vou enfiar a cara ali tá você você começa a ter noção de controle do centro de comando dessa nave porém quando ele isso acontece ao mesmo tempo dele apertar o botão vermelho tá o botão vermelho faz o seguinte corta a cena agora vocês dois pergunta vocês dois tinham vindo para essa sala? com essa daqui? é vocês estavam aqui e o Marcos Fon o personagem do Marcos Fon tinha aberto essa Blast Door vocês tinham vindo para cá? é eu tinha não já acabaram de abrir eu pelo menos não tá acho que a gente ainda não foi não beleza vocês estão aqui nesse local aqui cara começa a surgir umas luzes vermelhas tanto nessa Blast Door tanto nessa que eu não sei 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 que eu não sei